Um casal jovem, de boa aparência, carro novo, e um passeio que parecia normal. Só parecia, porque ao encontrar uma equipe da Força Tática do 31º Batalhão, no Jardim Novo Mundo, tentaram fugir de Marcha Ré. O passeio de domingo deveria ser romântico, mas acabou na cadeia. Os jovens de 20 e 22 anos não tinham nenhuma passagem pela polícia. Mas na abordagem, a polícia encontrou drogas na cintura do homem. Elas seriam vendidas na região leste de Goiânia. Quando o condutor desceu do veículo, visualizamos que em sua cintura havia um grande volume. Durante a busca pessoal, foi encontrado, enfiado dentro da sua calça, porções de substâncias torpecentes, semelhantes à maconha. E durante a busca veicular, foi localizado dentro do veículo mais uma porção de substâncias. Além do condutor do veículo, possuía ainda mais uma passageira, que ele identificou como sendo sua namorada. Durante a entrevista pessoal, foi informado pelos abordados que eles estariam ali naquele local para comercialização de substâncias torpecentes. A namorada, que estava junto com o rapaz dentro do carro, seria quem receberia os pagamentos dos usuários em sua conta pessoal. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido, assim como dado voz de prisão aos autores e os mesmos conduzidos juntamente com a substância torpecente e dinheiro proveniente do tráfico, conduzidos a esta central de flagrantes para as providências cabíveis. Anecadre. 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 Anecadre.